Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross e vamos ver o DevNotes de abril. Inclusive, eles tinham anunciado que ia ser o DevNotes quinta-feira, só que eles foram e beitaram todo mundo e botaram hoje. Enfim, indiferente, bora ver aqui o DevNotes. Dei uma olhada bem superficialmente, tá? Então, não tenho muita noção do que aconteceu aqui, mas é bem superficialmente que eu dei uma olhada. Porque eu acordei, olhei... Ah, ok. Enfim, tan-tan-tan-tan, ok. Como já havia sido dito anteriormente, essa nota de desenvolvedores irá falar sobre a Sorris dos Tormentos, um novo limite de crescimento de herói, melhoria de conteúdos e lançamento de novos conteúdos. Nós também estaremos compartilhando informações sobre as novas e divertidas atualizações, assim como a infinidade de recompensas para todos os cavaleiros. Novo limite de crescimento de herói, melhoria dos conteúdos e novos conteúdos que estão por vir. Como mencionado na nota do 5 de 4, a Torre dos Tormentos estará de volta em um novo formato. Esse novo formato polêmico, polêmico, polêmico. Em teoria, no JP, é para vir na próxima semana a segunda parte, a outra parte da torre. E eu espero que eles deem a quantidade de diamantes normal, né? Porque é menos 15 diamantes nesse novo formato de torre. É bem triste isso, querendo ou não. E, no geral, todo mundo desgostou, cara. Eu acho difícil, tipo, alguém ter gostado disso. Ao menos as opiniões que eu vejo nos comentários, todo mundo reclamando desse novo estilo de torre. Espero que eles realmente consertem, assim. Tipo, pode ser 3 andares? Pode. Mas, pelo menos, mantém os mesmos prêmios ali. Continua dando Super Awakening na torre, porque com o Super Awakening 5 é moeda pra um cacete. Então, eu acho que tem que melhorar a torre. Tem que melhorar esse novo estilo de torre. E terá fases adicionadas continuamente ao longo do tempo. Isso também é algo que eu gostei bastante nesse... Tipo, é algo que eu gostei nessa nova torre. Porque, exemplo, eu comecei a jogar o jogo hoje. Não consigo fazer a torre hoje em dia. Tu não precisa ficar desesperado que a torre vai sumir. Você pode fazer quando você quiser, que ela vai estar sempre ali. Só vai ficar sendo adicionada novos andares. Então, literalmente, vai ser uma torre. Vai ficar crescendo ela. Vai aumentar os andares dela. Pelo menos, foi isso que dá a entender, né? Então, gosto bastante disso aqui. Vocês podem esperar essa nova versão da Torre dos Tormentos 27 do 4. Ou seja, próxima terça-feira. Ok, como eu tinha falado ali, acho que no patch note de terça. De terça, não. De domingo. E não temam, pois as temporadas que vocês estavam preocupados Os que não havido sido disponíveis serão lançadas em ordem sequencial. E estarão disponíveis separadamente da nova versão, iniciando em 11 do 5. Oh, let's go, rapaziada. Então, foi aquilo que eu falei, né? Que eu tinha falado pra Nightmarble. Cara, tem duas formas de resolver isso aqui muito facilmente. Que seria dando as recompensas por correio. Ou dando as torres, tipo, separadamente, né? Ao lado do novo estilo de torre. Isso aqui é excelente. As torres que estão faltando seria a temporada 5 e 6. Então, vão ser ali os... Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tô feliz. Deu um entusiasmo aqui, até me confundir. Então, a gente vai ter a nova torre. Vai ter ali 11 do 5, provavelmente, a torre da temporada 5. E sei lá, e daí em junho a gente vai ter a temporada 6, como seria normalmente. Muito bom, muito bom, cara. Realmente gostei bastante disso aqui. E agora eu só espero que os prêmios das torres sejam os mesmos, né? Por favor, Nightmarble, não nerf as torres. Não nerf as torres. Por favor, dê os prêmios normais dela. Detalhe da Torre de Tormentos. Nova categoria de Super Desperitário Desbloqueada. E expansão de fornecimento de moedas de Super Desperitário. Gostaríamos, primeiramente, iniciar explicando o porquê ocorreu o atraso da Torre dos Tormentos. Em 25 do 3, a Torre dos Tormentos foi reestruturada na versão do JP. Através de uma atualização relacionada a conteúdo de crescimento. Porque ambas as versões, Coreia e JP e Global, utilizam a mesma estrutura. Ficou impossível de operar o atual sistema da Torre de Tormentos junto com a nova estrutura da versão do JP. A equipe de desenvolvedores do Servidor Global decidiu providenciar as temporadas da Torre de Tormentos que ainda não haviam sido exibidas no Global. 5 e 8. Ah, na verdade, tem uma temporada 8, né? Tem a do... Eu tinha esquecido, tem a... A 8. Tá, então vai ser 5, 6, 7, 8? Nossa, eu realmente não tinha me lembrado dessas outras torres aqui. Ah, tá. Consequentemente, foi decidido que esse processo de desenvolvimento seguiria de forma separada. Tá, 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 tá. Tá, aqui eles só estão explicando que... Por conta do JP, eles tiveram que mudar o sistema e daí eles tiveram que atrasar essas torres aqui. Então, eles só estão explicando aqui o porquê que teve esse pequeno probleminha. As temporadas 5 a 8 da Torre de Tormentos, de agora em diante, velha Torre dos Tormentos, Essas 4 temporadas que não foram lançadas na versão Global ainda estarão disponíveis para serem jogadas na nova Torre dos Tormentos. Ok. Até a última temporada, restante da Torre dos Tormentos, expirar, as duas versões estarão disponíveis para serem jogadas no jogo. Ah, tá, entendi. Então, vai ter a nova Torre dos Tormentos e vai ter a antiga Torre dos Tormentos. E até acabar a última versão da Torre dos Tormentos, que é a A8, a gente ainda vai poder ter acesso ao estilo antigo de torre. Ok, ok. Nós planejamos diferenciar as duas versões da Torre na Taverna, através de ícones de acesso diferentes. Nós também planejamos desbloquear a quinta categoria de Super Desperitário, lançada no JP, durante a atualização da próxima semana. Ah, então já vai ser na próxima semana? Ok. Ok, ok, ok. Quando que foi, tipo, exatamente a data aqui? Foi em março, velho? Nossa, cara, faz tanto tempo assim que já foi lançado, sei lá. Que bizarro. Com isso, também planejamos expandir o fornecimento de Super Desperitário, para que vocês possam continuamente obter as moedas, e assim aliviar qualquer sentimento de fardo com relação a isso. Quando eles dizem isso aqui, acho que eles se referem às diárias, né, que vão ter uma pequena alteração nas diárias. Ou, sei lá, pode ser algo no futuro, não sei. Depois providenciaremos mais detalhes sobre o cronograma de atualização de cada versão da Torre dos Tormentos. Fiquem de olho. Ah, tá. Ok, então vai ter um cronograma. Se tem quatro torres, provavelmente vai ser uma para o mês, não? Se eles forem seguir o padrão normal. Então, sei lá. Acho que em agosto devem terminar todas as torres no global. Não sei. Por aí. Talvez, assim, eu sinto que eles vão reduzir um pouco o tempo de cada torre. Sei lá. Sei lá. Eu não sei por que, mas eu sinto que eles vão reduzir um pouco o tempo. Tipo, botar duas, três semanas, não sei. Enfim, não dá pra especular muito aqui porque eles vão fornecer isso depois, essa informação pra gente. Como mencionado anteriormente, a nova Torre dos Tormentos terá novas fases adicionadas ao longo do tempo. Ainda mais, estaremos planejando em providenciar a mesma quantidade de moedas de despertar e algumas das recompensas que poderiam ter sido adquiridas através da velha Torre de Tormentos, como recompensas de missões diárias. É, aqui eles só estão falando que a Torre, as diárias vão mudar, né? Que daí a gente vai conseguir Super Awakening Coin nas diárias, vai conseguir Drop de Demônio nas diárias e pá. Pelo que eu também notei, o povo não gostou muito disso. Eu, sinceramente, é meio indiferente a minha opinião sobre isso. Também estamos adicionando uma alta e eficiente forma de... Ah tá, a Torre de Relógio quebrado. Isso aqui eu também discordo, velho. Não é nem um pouco eficaz, velho. Porque, tipo, é uma fase difícil, velho. Tipo, é uma fase difícil, daí tem limite de tempo, que é só 30 minutos e ainda limite de quantidade que você pode fazer. Acho que eles poderiam dar uma pequena melhoradinha nessa Torre aqui do Super Despertar. Mas ainda assim, é muito bom, tá? Ainda assim, não deixa de ser algo benéfico ao jogo. O fato de você poder farmar ali uma vez por semana na Torre do Relógio quebrado. E eu faro mais ou menos umas 20 moedas por 10 partidas ali. Por fim, devido à expansão de categoria de Super Despertar, estamos planejando enviar 100 moedas de Super Despertar para a Caixa de Correio de Todos os Cavaleiros após a atualização da próxima semana. Com o Super Awakening 5, isso aqui vai dar pra Super Despertar até o Super Awakening 5 2 personagens, tá? Que são 45 moedas pra você deixar o Super Awakening 5 de um personagem sem dupes, tá? Tipo, 1 barra 6 da vida. Então vai ser 2 Super Awakening's totais e mais umas moedinhas quebradas ali. Enfim. Após esse aumento de capacidade do Super Despertar e a expansão do fornecimento de moedas de Super Despertar, iremos considerar cuidadosamente a situação do Super Despertar de cada Cavaleiro antes de implementar atualizações com conteúdo de alto nível. É, ok, isso é bom. Nova partida de mata-mata e quebra de limite. Ah, tá. Ainda não viu nenhum controle de mata-mata. Tá, aqui é a mesma coisa do JP, que vai ser o novo boss Belmus, que é aquele boss do nível 90. E... é. O nível 90 vai chegar amanhã no JP, aparentemente. E esse Belmus vai estar chegando na próxima semana? Mais detalhes a respeito da... Tá. É, eu acho que não vai ser próxima semana, não. Se pá, vai ser só... Dia 28. Não, dia 28, não. Vai ser só, tipo, acho que aqui nessa semana, ó. Acho que vai ser no início de marco eles vão botar isso aqui. Colabs especiais estão chegando pra dar início à primavera. Colabs, imaginamos que muitos Cavaleiros estejam supridos em ouvir que há mais de um acontecendo. Ah, nós montamos colaborações com vários parceiros... Peraí, a música tá acabando. Ok. Ah, tá. Nós montamos colaborações com vários parceiros para que vocês, Cavaleiros, possam aproveitar uma experiência de jogo totalmente nova. Durante o período de um mês, nós teremos colaborações com duas franquias. Durante o período de um mês, nós teremos colaborações com duas franquias, ok. Então, dá a entender que, sei lá, o mês de maio vai ser praticamente todo focado em colabs? Com duas colabs? Aparentemente dá a entender a isso, né? Interessante, cara. Interessante isso aqui. Essas colaborações foram criadas para que os Cavaleiros ao redor do mundo pudessem aproveitar uma experiência única. Com recompensas abundantes e diversos tipos de conteúdo. Então, sei lá. Aparentemente, a colab aqui do Stranger Things vai vir e depois vai vir a do ReZero. Acho que deu a entender que é isso, né? Primeira colaboração de festival de dupla colaboração será com a série hit da Netflix, Stranger Things. Cacete. Netmarble fazendo colab com série da Netflix não é pouca coisa não, hein? Só para deixar bem claro. Não é pouca coisa não fazer colab com série da Netflix, cara. Vivenciam uma história envolvente que irá girar em torno da Eleven e seus amigos. Ao acabarem se encontrando no reinado de Lyones. Será que isso vai ter... Cara, eu queria muito que a Lilia voltasse a ter envolvimento nas histórias de colab. Sei lá. Eu gosto muito do pessoalzinho do grupo do desastre. A colaboração com o Stranger Things será realizada durante a mesma semana no servidor Coreia, JP e Global. Então vai ser simultâneo, mano. Muito bacana isso aqui. Vai ser uma espécie de sincronização, né? Vai ser uma colab simultânea. Com esse primeiro evento de colaboração ao redor do mundo, nós esperamos que vocês aproveitem o conteúdo emocionante que criamos. E também os incríveis personagens de Stranger Things. Por favor, fiquem de olho para esse incrível trabalho em equipe entre personagens de Stranger Things e os nossos heróis do The Seven Deadly Things. Então é real, mano. Real confirmado o colab aqui do Stranger Things. Muita gente duvidando de leaks e tudo mais. E tá aqui, velho. Eu queria ver a cara de algumas pessoas que estavam... Nossa, cara. Os caras acreditam em leak, velho. Tá aqui, velho. Não tá aqui. Demorou, mas chegou. Isso aqui foi o quê? Licado em novembro, dezembro. Algo do gênero. Demorou só quatro meses, mas chegou. Tá. A colab seguida de Stranger Things é aquela... É aquela colab. Que nós temos certeza que muitos de vocês já sabem. Sim, mano. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Todo mundo vê no YouTube hoje em dia. Todo mundo sabe que é a colab do ReZero. Não adianta fazer suspense. Mas para evitar spoilers para aqueles que ainda não sabem. Nós não falaremos sobre ela aqui. Ai, ai. Fiquem ligados para que essa colaboração especial repleta de eventos e conteúdos, tá? Além disso, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas incríveis recompensas que preparamos para as duas colaborações. Como teremos duas colaborações por vir, gostaríamos de providenciar uma experiência de jogo agradável para que todos ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo aliviaram o fardo causado a vocês, Cavaleiros. Tá, para comemorar a duas colaborações... Tá, a gente vai receber 30 diamantes na atualização para receber a colab do Stranger Things. As duas colaborações providenciarão um herói SSR da colab. No caso do ReZero vai ser a Han. E aqui nessa do Stranger Things a gente não sabe. E você poderá adquirir um conjunto de trajes para cada herói da colab através do jogo. Peraí, 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 peraí. E você poderá adquirir um conjunto de trajes para cada herói da colab através do jogo. Ah, tá. Eu pensei que eles iam dar um... Um traje UR para o personagem de ReZero no global. Mas acho que eles querem se referir ao traje SSR aqui. Porque no DP foi a mesma coisa. Eles ganharam o traje SSR para todo mundo lá da colab. Vocês também poderão receber 10 bilhetes de sorteio da colab como recompensa de check-in para os dois eventos de colaboração. Ok. É, eu acho que o KOF, tipo, o KOF, ele recebeu 55 tickets porque meio que já é uma marca da Netmarble. Então é muito mais fácil para eles fazerem colab com o KOF. Então, sei lá, eu vou... Sei lá, eu vou tentar esquecer esses 55 tickets do KOF, tá? Eu acho que só foi no KOF e só vai ser no KOF que a gente vai ter esses 55 tickets. Então só vai ser 10 mesmo aqui. Nós esperamos que isso ajude a vocês, cavaleiros, a terem... Aproveitarem o conteúdo da colaboração. Ok. Poderia ser, sei lá, uns 30, né? No mínimo, mas ok. 10 também já é legal. Melhor que nada. Nós também temos várias recompensas e eventos de redes sociais planejados. Por isso, fiquem no aguardo desses eventos. Nossa. Cara, isso aqui é muito bom. O GP e a Coreia teve tanto disso aqui. O Global mal teve. Muito bom que vai ser... Que vai ter isso pro Global também, cara. Tomara mesmo que tenha muitos eventos de redes sociais. Para a atualização da segunda colaboração, nós planejamos um evento muito especial que dá... Que dá... Que dá de volta 100 diamantes para cada... Cacete, velho. Isso aqui é muito bom. Nossa, velho. É que no JP teve um BO lá com Glitchers que deu no resultado que quem fez 600 diamantes no banner da colab do ReZero ganhou 100 de volta. Então, tecnicamente, você só gastou 500 diamantes. E aqui eles vão fazer a mesma coisa. Tipo, em teoria já é pra vir corrigido esse problema aqui no Global. Só que deles mesmo assim vão dar os 100 diamantes se você fizer os 600 diamantes gastos. Cara, muito bom, cara. Muito bom mesmo isso aqui. Fog demais. 300 diamantes pra todo mundo. Payback event. Ok. Skin de graça. E um SSR de graça aqui. Tá, quem manja de Stranger Things diz aqui. São 4 personagens e mais um aqui, né? Aqui parece aquele policial. Aqui com uma arma eu não faço a mínima ideia quem vai ser. Talvez seja esse moleque aqui com coisa. Aqui também não sei quem vai ser. Aqui parece que vai ser a Eleven. Aqui parece que vai ser... Esse aqui. É, realmente eu não sei dizer quem é quem, mas... Vai ser 5 personagens, será? Ou esse aqui vai ser o boss, não sei. Sei lá, velho. Bizarro, bizarro. Bem bizarro. E por fim, devido ao traço de conteúdos com o Torre dos Tormentos, por não avaliar adequadamente o fardo de... O fardo de tentar fechar a lacuna com a versão do... Do JP. E para tornar mais leve qualquer fardo que a dupla... A dupla colaboração pode causar em 22 do 4. Ó, vai ser quinta-feira. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Por não avaliar adequadamente o fardo de tentar fechar a lacuna. Ah, tá, 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 tá. Eu esqueci da vergonha 24-4. Ah, tá. Então, amanhã... Estaremos recebendo 300 diamantes para todos os cavaleiros da versão global. E uma coisa também. Eles admitem aqui que eles fizeram errado aqui entre amenizar a lacuna do JP e da Coreia. Eles estão admitindo, tá? Só para deixar isso bem claro, que tinha muita gente defendendo a Nightmarble ainda. Vocês poderão de reivindicar essa recompensa ao acessar o jogo até 10 do 5, até as 10 horas. Hum, interessante isso aqui, mano. Interessante demais. Mais uma vez, pedimos desculpa por não termos compreendido completamente o peso desses inconvenientes para vocês. E continuamos... Ah, tá. E aqui o pessoal do JP e da Coreia também receberam 300 diamantes. Em relação ao problema do Chandler. Ok, cara. Muito bom isso aqui. Muito bom mesmo. Gostei aqui do que eles fizeram. Principalmente em relação às torres, tá? Isso aqui... Se eles manterem os mesmos prêmios para as torres, vai ser muito bom, tá? Eu acho que, ao menos em relação... Já dá para começar a passar pano, tá? Já dá para começar a passar pano aqui para os problemas que eles ocasionaram. Muito bom, cara. Fiquei bem feliz em resposta à relação das torres e da collab aqui também, cara. Muito feliz mesmo. Espero que vocês também tenham ficado satisfeitos de certa forma. Acho que dá para dizer que foi um global win aqui. Dá para dizer que foi uma vitória para o global, finalmente, né? Depois de tanto sofrimento, os global players finalmente terão um trato. Enfim, uma recompensa, né? Enfim, eu estou feliz. Espero que vocês também estejam felizes. E se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço demais. Valeu, fui!